Uma coisa é certa, vamos falar de um assunto, sendo jovem, o relampaguinho, eu não podia deixar de tocar nesse assunto. É um assunto que está a gerar muita polêmica, o jovem Dércio, o jovem Dércio que casou-se, ele apaixonado, ele casou-se, enganou uma família. Aliás, há quem diga que não chegou a casar. Aí está ele, o jovem na imagem, o jovem na imagem, o Dércio, esse jovem aí, esse jovem aí está a causar pânico, meu irmão. Esse jovem na imagem, o Dércio, está a causar pânico. Ele, aí, o momento em que ele faz a festa, a casa, não sei o quê, em tudo que é rede social, não se fala de outra coisa nas redes sociais. E se um político viesse para a imprensa fazer o, vamos lá, uma conferência de imprensa hoje, ninguém iria, ninguém iria acompanhar, ninguém. Por uma simples razão, esse é o assunto do momento. Inclusive, o Dércio já está a fazer spots publicitários, já está a faturar dinheiro. Eu estava comentando em casa, eu disse, olha, com meus botãozinhos, olha, é o seguinte, não é? Se o Dércio está com essa fama toda em países desenvolvidos, o Dércio estaria a fazer milhões, milhões de dólares, milhões de euros, ah, afinal de contas, quer dizer, há um texto que diz, há males que vêm para o bem. O Dércio enganou a família das jovens, enganou a família das jovens. Mas a questão que não quer calar para o relampaguinho aqui, é uma única. Ele cometeu, não, um crime. Cometeu, é a questão que paira nos restaurantes, bars, certamente estão acompanhando por tanto pânico. A questão é, aí em casa, posso comentar na nossa página do Facebook? Deve a sensação, posso ir lá agora, posso comentar, olha, o relâmpago, o Dércio, cometeu, eu quero que se pertence de casa, inclusive nós vamos abrir as linhas, Dércio, cometeu ou não o crime? E eu não sou jurista, não sou criminalista, para tal vamos, daqui a alguns minutos, entrar em contato com o criminalista, ok? Elis de Souza, o criminalista bastante conhecido em Moçambique, não restam dúvidas, muito conhecido. Ele vai tentar explicar se de facto é ou não o crime, ok? Todo mundo está a aplaudir, não é? As pessoas estão a aplaudir, não, o Dércio, essa família, inclusive o Dércio, eu vi uma entrevista dele hoje, o Dércio, não é? Acompanho a entrevista do Dércio, e é um rapaz que fala muito bem, é? É um rapaz que fala muito bem, não é? E a maioria dos homens dizem que não, é bom, inclusive, anda aí na redes sociais, a associação em que o Dércio, já tem um, anda em um grupo no WhatsApp, vocês como mulher, Julie, que é uma mulher, dê-me uma coisa, o que tens a dizer acerca disso? É, primeiro dizer que... Se fosse aquela miúda, és aquela menina que o Dércio enganou, enganou como quem diz, porque parece que ele ainda é apaixonado pela jovem. Eu ficaria muito triste, mas eu não acredito que a moça não sabia disso, porque é muito óbvio. Para que ela sabia? É, claro, sabia. Mas o que farias? Se eu, Lampo, viesse à tua casa, não é? Ah, não, vamos, vamos, vamos apresentar, vamos casar, não sei o que é, o meu padrinho, é o ex-ministro, Manoel Scheng, vai um forte abraço ao Manoel Scheng, não sei o que, o que, o que, o que farias, não é? Puto andas comigo, vamos comprar uma casa, não é, numa zona, numa zona nobre, o que, o que farias? O casamento, eu aceitaria, claro, mas eu iria investigar mais, para saber se isso é verdade ou não. Mas ela investigou, pois, ela sabia isso, não é? Não, eu acho que não, eu acho que não, ela só aceitou simplesmente. Coloca a fóra, Soneca, coloca a fóra que tu desce aí, o que farias? O casamento, toda mulher quer casar, não é mulher que não quer casar, realmente eu casaria, casaria. Tu casarias? Claro. Mas aqui não foi casamento? Aquilo não foi casamento, mas eu acredito que ela sabia, não é? Ah? Ela sabia. Então o Dércio não tem culpa para si? Ah, pai. Ah? Isso eu não posso responder, isso quem pode responder é o próprio Dércio. Ah, mas tá bom, mas não me segura, eu estou na pele da moça, hein? Eu estou na pele da moça. Não sei, não sei, não sei, eu não posso responder por ele. Olha, é uma semana de atenção, obrigado, Soneca, é uma semana de atenção, DJ, depois vem para ti, hein? Vamos ter também o Valdo aqui, que é muito conhecido, que também o Valdo vai também comentar este assunto, porque é um assunto que, somos jovens, hein? E é um assunto, tá casar pânico, e essa vai para as mães. E é um relâmpago, eu já passei por isso. É um relâmpago, eu já passei na pele. Já fui rejeitado por ser pobre, não ter dinheiro, não trabalhar. Ah, relâmpago, o que é o relâmpago, pô, tira ele daí, ah? Isso acontece. E a única maneira é mentir. É mentir. Eu tenho carros, carros de luxo, e vocês mulheres têm uma coisa, ô Júlio, vocês gostam de uma boa mentira. Não é bem assim. Vocês amam o homem que mente. Não é bem assim. Mentira ou não? Não é bem assim. Não é bem assim, o quê? Aí o cara, o relâmpago aparece, ah, tem boas intenções contigo, tu não teve sucesso, pai, eu ganho xixi, dinheiro, tal, não sei o quê. Ai, não queres, não queres esse homem. Poxa, ah, é um assalariado, não queres esse homem. Não, não, mas depende de cada mulher, depende de cada mulher, depende de cada mulher isso. Tu não acha que ela vai ser enganada, Júlio? Não, quando eu falo do relâmpago, acaba de dizer agora que é só relâmpago, agora se eu botar muito xixi, alguém não pode aceitar. É claro que eu posso aceitar. E eu sendo o tércio? Não tem condições? Olha, olha, eu digo, amor. É isso que eu estou a dizer, relâmpago, deu o exemplo, então é que eu posso aceitar. Alguém chegar antes de dizer, epa, eu sou pobre, mas quero crescer contigo e tudo mais, é claro que eu posso aceitar. Mas não é o que acontece no dia a dia. Não é inventar aqui, Júlio, aqui. Não inventa histórias aqui, hein? Não inventa histórias, é, olha, coloquei o dércio, o casamento aí, hein? Este rapaz é fenomenal. Aí está ele, esse rapaz merece um filme. O que o professor fez, num filme, ele fez na vida real. Hã? Não, ele fez na vida real. Ele fez na vida real. E ele está a fazer fotos, ele está a andar na rua normalmente. Há quem diga que ele não cometeu nenhum crime. Bem, eu não sei. Vamos, daqui a pouco, entrar em contato com o criminalista, não é? Ele que vai, portanto, não é? Tirar minhas dúvidas. O Elis de Souza, daqui a pouco vamos entrar em contato, não é? O Elis de Souza, pá, poder ter as dúvidas, não é? Porque este caso é algo que ele vai dar de falar. É isso aí. O Elis de Souza, pá, poder ter as dúvidas.